Ju, maravilhosa! É muito diferente o Seca Você do Cura Você, porque o Seca Você, ele é personalizado para você. Ele é um serviço com pessoas à sua disposição, olhando pra você, pro que você quer, pro seu objetivo, desenvolvendo cardápio pra você. Por isso, ele acaba potencializando sim, porque ele é desenvolvido muito peculiarmente pra você. E isso faz toda a diferença, fora que você tem ali assistência full time, surteio de madrugada, que tem alguém pra falar comigo, tem alguém pra me acolher. Então, não tem como, é impossível você não chegar no resultado acima do que você esperou. Interessante que essa pochetinha incomoda bastante a gente, né? Aqui embaixo, a gente diz a pochetinha de calça jeans, né? Que ela fica acima da calça ali. Impossível você usar um vestido justo, por exemplo, com ela, né? Cada pessoa acumula gordura em um lugar específico. Umas pessoas acumulam aqui, outras pessoas acumulam no braço, outras pessoas acumulam na pochete. Em geral, acumula mais na pochete. Mas o que que acontece? O seu corpo, quando você vai perdendo, ele vai perdendo toda a gordura por igual. Porém, ali naquela pochete tinha mais. Então, por isso, ela é a última a ser eliminada. E muita gente desiste da alimentação ou da dieta antes dela sair. Não, mas eu já tô magra. Minha perna já tá fina, meu braço já tá fino. Eu não quero mais perder. Eu só quero perder a pochete. E aí, as pessoas desistem. Assim, dentro do Seca Você, a gente tem uma alimentação que faz com que você não perca a sua perna, não perca o seu braço, não continue emagrecendo a mais, perdendo seus músculos, mas você elimina a sua pochete. Então, respondendo a tua pergunta, vem com a gente. Você não tava conseguindo o boleto parcelado? Porque não existia. A gente não tinha liberado o boleto parcelado. Acabamos de liberar nesse segundo. Então, se você quiser, você corre. Porque pode ser que acabe assim, ó. E aí, você não vai conseguir mais. Coloquei aqui o link pra você. Voa! Depois não fala que eu não te ajudei. Olha o que apresentão. Boleto parcelado. É um presente, né? Olha, eu imagino que você deve estar me perguntando como é que você faz pra fazer parte do Seca Você. E participar do nosso programa com acompanhamento 24 horas, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, pra quando você precisar e ter o seu cardápio personalizado, ter as suas motivações todo dia dentro de grupo, treino, etc e tal. Deve ser isso que você tá falando, né? Esse programa também tem quatro mentorias, duas comigo, uma com analista, outra com nutrólogo. Enfim, se é isso que você quer, eu vou colocar aqui o link pra você fazer parte dessa segunda turma que a gente abriu, porque as turmas se esgotaram muito rapidamente, mas a gente abriu uma segunda turma que tá encerrando hoje, né? Amanhã? Amanhã. Tá encerrando amanhã. Então, vou colocar aqui o link pra você. Vai ficar 24 horas. Some.